Querido Senhor dos nossos corações, concede-nos a possibilidade de percebermos no fundo das nossas almas a semente do amor que Tu já plantaste dentro de nós, a fim de que possamos contribuir de maneira efetiva no mundo em que vivemos. Deus, deixa Senhor que consigamos acessar no fundo de cada um os nossos corações o dom de nos emocionarmos positivamente com os recursos espirituais que a doutrina espírita já nos ofereceu, dando-nos a condição de lermos em cada um que nos circunda a capacidade de vê-los como espíritos imortais, como almas transcendentes a caminho da perfeição, como espíritos que a vida nos concedeu para que nós com eles convivêssemos a fim de despertarmos valores espirituais que ainda não temos e que vamos desabrochá-los à medida que conseguimos com eles conviver. inunda desse modo as nossas almas da capacidade de olharmos para eles não como as crianças que são mas como espíritos multimilenares que aportam no nosso lar para que ali consigam recolher a lição do aprendizado e que eu da mesma forma consiga lê-los, Senhor, como almas que para mim vieram para o exercício dos meus sentimentos sem esperar amor mas entregando o melhor de mim vendo-os como homens meninos que precisam do amparo no seu processo de desenvolvimento físico e espiritual que eu consiga ler nos meus filhos adolescentes não a idade jovem que eles possuam não o momento presente das suas encarnações mas conseguir enxergá-los como almas multimilenares espíritos com múltiplas experiências com cicatrizes profundas das outras existências e dessas e que chegaram ao nosso lar para que ali pudéssemos agasalhá-los fortalecê-los auxiliá-los oferecer o que pudéssemos dar sem esperar deles nada em troca mas entregando-os o sentimento que pudermos sem a necessidade de ouvirmos palavras de gratidão mas, Senhor enxergando cada um deles como homens meninos que são frágeis na sua real essência carecentes de amor e por isso tão repletos de agressividade e violência me ajuda, ó Senhor para que eu consiga ver os companheiros outros que dividem com a existência para que eu consiga me aproximar daqueles que nos foram oferecidos na condição de cônjuges para que eles, Senhor também possam ser lidos por nós como almas também multimilenares como nós com dificuldades e acertos e com o direito de errar com o direito de construir em suas histórias de vida nas perspectivas que possuam ensina-nos a ressignificá-los no fundo das nossas almas como homens beninos frágeis, inseguros ávidos de sentimentos que ainda lhes toma o ser mas que em verdade demonstra a infantilidade dos homens meninos que ainda são e dentro de tudo isso, Senhor ajuda-nos a olhar a todos que nos circundam na sociedade em que vivemos como espíritos ainda infantis que aguardam pelas lições da lei de causa e efeito assim como nós para nos reequilibrarmos na tua lei nós te agradecemos, Senhor por esse conhecimento espiritual que nos ajuda a decifrar os enigmas da vida que nos ajuda a cicatrizar feridas tão profundas que trazemos em nossas almas na medida em que os nossos corações conseguem ouvir as lições espirituais que o Espiritismo nos ofereceu garantindo a cada um de nós a releitura das nossas vidas a reinterpretação das nossas dores surgindo daí um fortalecimento extraordinário para as nossas almas por saber que tu ó Senhor de todas as coisas has de nos oferecer a força que precisamos para que atravessemos de maneira serena as ondas porrascosas que nos aguardam em virtude dos desafios familiares que a vida nos oferece nós nos confiamos inteiramente aos teus cuidados depositamos os nossos corações nas tuas mãos, Senhor para que tu nos cuides para que nós não venhamos a ser também vitimados pela infantilidade das nossas almas guardando mágoas ressentimentos ódios e desamores no fundo dos nossos corações mas que nós consigamos nos robustecer na fé na certeza do amanhã na crença da tua proteção e na lúcida visão de que somos espíritos imortais a caminho da felicidade é dentro dessa perspectiva maravilhosa que a doutrina espírita nos dá que nós nos curvamos a ti para te agradecer profundamente os dons de elucidação que tu nos das a fim de que os nossos dias sejam dias plenos de força plenos de coragem pela tua presença nas nossas vidas derramando paz harmonia e fortaleza de espírito para os dias que se aviziam obrigado Senhor pelo conhecimento espírita e te pedimos permanece conosco iluminando as nossas vidas e aclarando as nossas decisões para que tu estejas sempre conosco em todos os momentos da nossa vida para que tu estejas Obrigado.